Fala ai gente, Karmahara mais uma vez aqui Bom, vamos trazer mais um videozinho aqui do Semu Só que hoje eu só vou abordar o Zelda, né? Porque tem mais uns 2 ou 3 jogos que foram afetados Por essa versão 1.7.4, né? Tá na C agora E... Os outros jogos foram afetados mais pelas texturas São texturas não enormes ou algo do tipo Agradecimento aí ao José José Márcio Rezende Me passou essa informação E... O que mais que eu posso dizer? E a mudança, né? De alguns Caches O que que teve de mudança nesses Caches? Vocês agora vão ter que abrir o jogo Esperar ser criado o Cache Pra depois renomear um antigo Da mesma forma que tá o novo, tá? É... Houve a adição de uma letra Se eu não me engano É... E também pra... O aumento de 32 bits pra 64 Agora os Caches podem ultrapassar em 4 GB Tá? Vamos lá Vamos começar aqui Logo com o Zelda Porque eu vou fazer um vídeo um pouquinho maior Pra mostrar o Zelda É... Eu vou abrir aqui Né? Tem as opções aqui normais Eu tô usando o CMU Hulk Né? É... De resto aqui eu não vou mexer em nada Não teve muitas opções aqui Adicionadas Ok É... Nada mesmo Teve nada adicionado aqui Vamos lá Vamos ler o... O Zelda então Ah... Zelda Deixa eu abrir aqui o MSI Pra vocês terem noção, né? Da... Ah... O uso de processamento, etc Vamos lá Um Cachezinho aí de... Dezenove mil Shaders Vamos lá Galera, eu vou fazer esse vídeo aqui Mostrando mais o Zelda, tá? Mas depois vocês vão me passando aí pelo... Chat aí do... Do vídeo Né? Pelas mensagens É... Que outros jogos Vocês querem que eu... Teste, né? Eu sei que eu tô um tempo parado Sem fazer os vídeos Eu tô enrolado Eu tô... Tendo que... Limpar casa Fazer compra das coisas de casa Né? É... Hardware de cozinha Hardware de cama É... Tô tendo que fazer isso tudo E eu tô meio sem tempo Pra fazer os vídeos, tá? Pra gravar os vídeos pra vocês Mas... Em breve eu coloco isso aí no... No eixo E a gente consegue fazer mais vídeos aí Além de que... Eu... Eu tô... Indo mais pela saúde agora Tô fazendo uns... Umas caminhadas Bom, olha só Eu vou fechar aqui Porque eu não botei Em 4K Mas já leu já o bagulho O... As texturas Texturas não Shaders Vamos lá Graphpacks Não, já tava em 4K, cara Bem mole, hein? Ah, lembrando de uma coisa O... O... O SemuHook Né? Ele dá skip É... Nos frames do jogo, tá? É... Basicamente tipo um... Um chat engine, né? É... Pros jogos E... Antes tinha jogos Que não rodavam Porque... É... Não tinha codificação Pros vídeos E o... SemuHook Ele dá essa codificação Os vídeos funcionam É... No caso aqui Dessa versão aqui Estão funcionando Mas... Com bugs, né? É... Não sei se houve atualizações Para essa versão aqui Mas... É basicamente isso, galera Deixa aqui De novo Fazer aí o... A compilação Eu vou abrir o jogo Desde o início, tá? Pra vocês Terem uma noção De como está E eu vou ativar O SemuHook Teve algumas pessoas Que ficaram com dúvidas Sobre botar As atualizações E os próprios updates Eu falo pra vocês Que, porra, cara É só vocês olharem Os vídeos O vídeo em si Que não tem como errar E se não funciona, cara É... É porque Estão fazendo algo errado Vamos lá Eu vou botar New Game aqui Eu acho que não dá Para cortar Essa Essa pequena Intro Né? Espero que meu áudio Esteja saindo bem Aí pra vocês Eu depois Eu penso em fazer Alguma live Se eu tiver Descansado Na parte da noite Tá? Que eu faço caminhada Agora De manhã E de noite Se eu tiver Mais tranquilo Eu penso em fazer Uma live Né? A partir das 8 9 horas Assim Até no máximo Umas 10 11 horas Tá? É... E qualquer coisa A gente pode tentar Zerar aqui O Zelda Né? Parece um jogo Maneiro Abre seus olhos Abre seus olhos Abre seus olhos A gente tá Bem Serrilhado, né? Porque isso aí é um vídeo Do jogo, né? Aí eu já não sei se é Eu acho que aí já é o jogo já Vou tentar aumentar o som Aqui um pouquinho Vou tentar aumentar o som aqui um pouquinho Deixar aqui em médio Pra vocês terem uma Uma noção aí do som também O som parece que tá funcionando bem Tem muita gente reclamando De placas AMD Minha placa é NVIDIA Então É... A placa AMD Pelo que eu entendi Existe um drive específico Pra vocês jogarem o Semu, tá? Gente, vocês podem ver aqui Que o jogo Tá nessa velocidade aí Né? E agora eu vou habilitar O Semu Hulk Né? Ele vai dar skip aqui na Na GP1 Fencer, né? É... Olha lá a diferença, ó Só habilitei ele Ó Só que tem um pequeno problema Nisso tudo aí É... Ele às vezes Dá uma... Você tá jogando Não é aquele negócio tipo De vertical Ele deu sync, né? De... De... De ficar lisinho Ele às vezes Dá uma corrida, sabe? Vocês vão perceber isso no jogo Na hora que sair ali Eu peço desculpa A vocês, tá? Por... Demorar a fazer vídeo Eu já tô com o Semu Desde ontem Mas eu não tava com cabeça Tava resolvendo Outros problemas Aqui em casa E não deu pra me gravar Tá? Então abriu ali Vamos lá Não sei porque O jogo mesmo Com 19 carnas De... Shaders É... Ele tá dando umas... Umas engasgadas Eu não sei se é por causa do Semu Hook Mas tá dando umas... Engasgadas Estamos vendo ali também No FPS, né? Que esse skip também Faz aumentar os milissegundos De cada... É... Frames, né? Feito A... No jogo, né? Link O jogo é baseado em... 30 frames Então... A cada... Um frames Leva... 35, 36 milissegundos Pra ser feito um frames, né? Estamos acostumados aí com... No máximo 16 Então... Ó, você pode ver que ele dá uma corrida O que que foi fixado aqui? Água Parece que tá... 100% jogável agora o jogo Tá? Mas... Os poderes funcionam E tudo mais O jogo está em 4K Tá? Pra lembrar vocês Eu já botei de cara logo 4K Está consumindo aí... 37 Do processador E a placa de vídeo Tá sempre a mesma coisa Uns 29 Por aí Bom gente Eu vou fazer o vídeo Vou gravar aí durante... Sei lá Uma hora Pra vocês terem noção De como tá o jogo Ah, tem gente aí que não gosta Que eu faça vídeo grande Não sei o que Dá skip Skip o vídeo Aqui foi de onde que eu saí Pegar ali uns cogumelos Pra ficar doidão Então vamos lá Tá vendo? As agarradas Não sei se é do... Do shader mesmo Não sei se é por causa do... Do frame skip Mas eu acredito que seja shaders mesmo Deixa eu ver se vai... 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 Tinha bicho ali... Não lembro se tinha bicho ali, gente Bom, aqui... Ah, merda Pelo menos ele me mostrou pra onde Vamos lá Aqui tem um fogo Uma maçã aqui Um maçadinho aqui Pois lá Link Link Passa para o ponto Markado na mapa Na sua chica Slate Vamos lá Vamos lá Ali a água Tem uma espada ali Olha só de onda Deixa eu ver se dá pra... Alpinista né Ah, peguei uma espada aqui Ah... 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 meu jogo está com a última atualização ea dlc também só pra lembrar vocês aí e teve gente que falou que há a versão 1.1.1 o jogo é que ele fica selagem de fps etc né Eu acho que aqui não tem nada Realmente eu acho que não tem nada Por enquanto, né? Não sei Gente, é a última vez Eu só testei o jogo, tá? Eu não sei nada do jogo Não joguei o jogo E eu não estou tendo Muita vontade de jogar, né? Mas... Sei lá, com vocês aí Fazendo uma live Quem sabe, né? A gente... Não tem nada aqui Bom, está apontando para lá Vamos lá logo Acho que deve pegar o poder da bomba Fazer uma coisa aqui Não sei porquê, mas eu acho que eu não peguei a roupa lá No início Eu acho que tem uma na roupa Eu acho Não tenho certeza não Coloca um chute aí Vamos lá Pelo menos já não estou de cueca. Não posso carregar mais. Porra, cansa a toa! A CIDADE NO BRASIL O jogo está dando um chute, não sei porquê. A CIDADE NO BRASIL Isso aí é vídeo, está em 60 frames, eu acho. Eu acho que é vídeo, né? Isso aqui é o mapa, né? Tá em 60 frames, eu acho que é vídeo. Tá em 60 frames, eu acho que é vídeo. Eu vou esquipar, tá gente? Pra não demorar muito, pra gente ter mais jogo, né? No caso. A caída aqui deve morrer. Com certeza. Com certeza. Deixa eu ver por onde que eu vou descer. Quase. Quase que eu faço merda. Quase que eu faço merda. Pior que o jogo... Ele dá uma acelerada, que é foda Ai, quase que eu caio Não tomei dano Eu acho que ele tinha perguntado se eu escutei alguma voz, mas botei que não Acho que foi isso Vai logo meu Para eu pular eu acho que eu tenho que aprender, né, o... Paraglide Paraquedas, né Mas vamos lá, vou fazer essa porra ai para pegar Hum... Hum... Vou tentar matar aqueles bichos ali logo Temos nosso primeiro Bolt Espero que tenha salvo ali atrás Gente olha só eu não sei se esse Crash Está acontecendo por causa do Semuhook E da outra vez a gente jogado Joguei bastante O jogo E não deu esse tipo de problema Vamos ver Se anda aqui rápido Esse Crash Está mais ou menos com Um Um giga Um giga e duzentos Gente deixa eu lembrar uma coisa aqui também É Entrem na No grupo do Whatsapp Do Youtube Lá galera Fica trocando Fica trocando ideias Fica Fica pegando os 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 semum craqueado aí da vida Essas versões novas Para quem não é Patreon Entrem lá O link O link está lá no Facebook No post de download Tem lá Grupo do Whatsapp Quem quiser entrar Quem quiser entrar Entrem lá O pessoal está sempre dando dicas Olha eu vou aqui no auto save Tchau 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 Vazão, piada. Não! Trava bem! Oh, pariu! Estava sem espaço, mais espaço antes Merda Que barulho de barulho é esse? Essa água está com chute bonito Vai chute Vamos lá, bicho Tô escapando tá gente Bom, deixa eu fazer um negocio aqui dentro Deshabilitei o... O Skip Pra gente poder jogar direito Nem fui lá pegar o da bomba ainda Tchau 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 Passar em secreto ali Tchau 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 O que é essa merda? O que é essa merda? Boa head Gente, vou dar skip O que é essa merda? Eu nem sei para que serve o Sais Orbe O que vai aparecer lá fora? O que é essa merda? 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 Apareci lá fora Cadê o maluco? É isso que eu preciso O que é essa merda? O que é isso? 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 nos locais oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse botão pra baixo eu acho que não tá funcionando não, calma aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é isso? Tchau, tchau. Não tem outra ainda não? Errou, porque eu não lembro. Você me deu os troços? Sei que depois de vocês vão falar aí no vídeo, mas não adianta, né? Cadê o bagulho? Errou. Ah, acho que eu acho que eu vou pegar em todos, cara? Eu acho que eu vou pegar em todos. Esperem me dar isso. Eu vou pegar o da bomba agora. Todos aqui, né? Eu acho que eu acho. Eu acho que eu acho que eu não joguei o jogo não, gente. Eu acho que 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 eu não vai pegar aqui. O que é isso? Meu, o troço ficava onde? Eu pensei que tinha alguma coisa de chão, porra nenhuma! Eu acho que tinha alguma coisa de chão. Fodeu! Sai, porra! Fodeu! Fodeu! O pau! Acabou de pegar o pau, agora pega o ovo ali. Meio estranho esse link. Ah, errei. Legal, dá para pegar. Ah, errei. Caralho! Traço quebrado! Caralho! 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 Tchau, tchau. Eu acho que se deixar muito tempo, queima essa porra. A gente está dormindo. Será que dá para matar sem acordar? Oh, caralho. Eu estou tentando lembrar para onde é o negócio da bomba. Deixa eu ver aqui, tem aquilo ali. A bomba eu acho que é para lá. O que é o maluco dormindo ali? O que é o maluco? O que é que é? Y... Acordou. pode ter de pegar desprevenido isso é uma porrada só sobe viado tem um bicho aqui que é sinistro o 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 acertei tudo, a o porra... cadê a flecha...? Quero no botão da flecha e não to achando Ah esse que eu podia Ah agora sim, deixa ver se dá para escolher Sério mesmo que não explora? Tomar um crítico ali, o bicho está até chorando já Acho que eu tinha que atirar fogo nessa flecha Tchau 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 Caralho O bicho está puto Tchau Ai maluco Ai Ai Bicho me dá uma porrada e me mata cara, fala sério Ai ai Gente vai dar uma hora já de jogo Vamos continuar isso aí numa live Tá Bom, essa é a versão 1.4 1.7.4 C Do emulador Mostrei a vocês o CMUHOOK O jogo está rodando dessa forma aqui E Aparentemente ele está Jogável 100% Jogável 100% Tá tendo esses bugs ai Vocês já viram né Teve um Um crashzinho Teve um bug ai na 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 É Na água E Eu vou ver se eu trago mais Vídeos ai do Xenoblade Que foi melhorada a textura E um outro jogo que foi melhorada também a textura Não testei ainda Um One Piece que não estava rodando né E aparentemente não está rodando também Nessa versão Mas Essa versão foi feita mais pro Pro Zelda mesmo Não tem jeito Beleza Grande abraço ai do Karmahara Né E Entrem lá no No grupo do Whatsapp Porque vocês Sempre vão ter ai É Caches É O próprio CMUH que as vezes vaza Né E conversem lá com o pessoal Valeu Grande abraço ai Fui